No catálogo de uma galeria de arte de Milão, na Itália, uma das obras foi anunciada com valor estimado entre 6 mil e 9 mil euros. E ao lado das informações está a imagem da obra, como você não pode ver, porque ela é invisível. Mas o artista garante que ela existe. A obra acabou sendo vendida em um leilão disputado por um valor próximo de 15 mil euros, algo em torno de 92 mil reais. Olá amigos da história, é isso mesmo que vocês ouviram, mas não viram, porque a escultura imaginária, batizada de Io sono, que quer dizer Eu Sou em italiano, não existe no mundo físico. Só no mundo das ideias, na mente, na imaginação de Salvatore Garau, um dos mais conceituados artistas contemporâneos da Itália, que é o criador dessa obra imaterial. O nome do comprador não foi divulgado, mas a prova física da compra é um certificado de autenticidade, assinado pelo artista plástico. No qual está escrito o seguinte, escultura imaterial, abril de 2020, que é a data quando ela foi criada, para ser colocada numa casa particular, num espaço livre de qualquer estorvo, de aproximadamente 150 por 150 centímetros. E ainda traz uma observação ali no finalzinho, no pé, o presente certificado não pode ser exposto no espaço reservado à obra. Sendo assim, tanto o proprietário quanto os possíveis admiradores podem apenas imaginar essa obra, que existe só na cabeça lá do Salvatore Garau, que trabalha com pintura, escultura e instalação. Não é a primeira vez que o artista italiano cria uma obra invisível. Ele também já apresentou numa praça, na Piazza della Scala, em Milão, outra escultura imaginária chamada de Buda em Contemplação, e que foi delimitada em um espaço com fita adesiva, como você pode conferir. Talvez, ou não. Embora tenha recebido uma enxurrada de críticas, Salvatore Garau rejeita a ideia de que a obra dele é nada, é coisa nenhuma, e explica que, na verdade, a arte dele é o vácuo. E diz o seguinte, O vácuo não é nada mais do que um espaço cheio de energia, e mesmo que o esvaziemos e não reste lá nada, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, esse nada tem um peso. Assim sendo, tem energia, que é condensada e transformada em partículas, ou seja, em nós. Essa história toda de arte conceitual, imaginária, faz lembrar aquele conto infantil do dinamarquês Hans Christian Andersen, chamado de A Roupa Nova do Rei, em que um bandido disfarçado de alfaiate finge fazer uma vestimenta que somente as pessoas inteligentes conseguiriam ver, e convenceu o monarca a vestir nada, e ainda desfilar pela rua nesse traje invisível. Os súditos, com medo de parecerem burros e para não contrariar a majestade, ficaram caladinhos, até que uma criança falou, olha lá, o rei está nu, denunciando aquela farsa. E aí a gente se pergunta, né? O italiano Salvatore Garal é um gênio da arte incompreendido, ou um grande astuto que conseguiu vender nada por 15 mil euros, e ainda passar nota no golpe mais incrível dos últimos anos? O que é que você acha? Comente aí embaixo e se inscreva no canal para acompanhar outras curiosidades como esta. E até a próxima com uma história a mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri